Se não mudamos, o Brasil não muda. Convivemos com uma política corrupta que há anos confunde democracia com libertinagem. Somos testemunhas da devassa que estão fazendo em nosso país. Está tudo errado no Brasil. Precisamos deixar de ser ingênuos e principalmente de sermos corruptos. O que existe são organizações criminosas disfarçadas de partidos. Por isso, é urgente a necessidade de uma reforma política que seja eficiente na prevenção à corrupção. Do que adianta tirar um político para colocar outro corrupto em seu lugar? De que vale receber conselhos para que vote consciente se, na verdade, suas opções são sempre o pior ou o menos pior? Precisamos de gente nova e consciente. Não basta mais mexer as peças. Precisamos trocar o tambureiro. O que existe e sempre existiu é um grupo único, extremamente organizado, que já opera nesse país há décadas. Sem um plano de governo, sem vontade de governar, mas com muita fome de poder, dinheiro e ostentação. Reiteradas vezes, colocamos no poder pessoas que, de geração em geração, sugam o nosso país. Apodrecem toda e qualquer possibilidade de crescimento, nos tiram a qualidade de cidadãos e, principalmente, nossa moral. O resultado disso é a falta de infraestrutura, saúde e educação de qualidade. E o que os brasileiros recebem são mentiras e absurdas cargas tributárias. Chegou a hora de mudar tudo isso. Mas para mudar, temos que mudar primeiro. Temos que nos redimir dos pequenos atos de corrupção que cometemos em nossas ações diárias. Somos famosos pelo jeitinho. E não é à toa. Aqui pode furar filas? Pode furtar? Pode tirar vantagens dos menos favorecidos? Pode avançar o sinal vermelho? Pode deixar de pagar o estacionamento? Pode pagar propina, subornar e falsificar? Pode estacionar em vagas reservadas a cadeirantes? Pode comprar meia entrada fingindo ser estudante? Temos que botar para fora toda essa política suja. E adotar uma só política. De ordem, moral, ética e progresso para todos nós. Quer mudar? Mude você primeiro. Mude você primeiro. Mude você primeiro. Obrigado.